Um trecho da rodovia Comandante João Ribeiro de Barros em Panorama ficou completamente alagado ontem à tarde após uma chuva e a gente tem as imagens pra mostrar pra você. Olha só, pessoal, a fila de carros que se formou. De acordo com a polícia rodoviária, o trânsito ficou paralisado por mais de uma hora aí com fila de carros de aproximadamente 3 quilômetros. No local existe um córrego que transbordou por conta do grande volume das chuvas e a água, como nós estamos vendo, invadiu a pista. Em nota, o DR informou que foi feita uma vistoria no trecho pra verificar o sistema de drenagem da rodovia e o resultado sairá ainda hoje.